A gente fala desse tempo né, hora faz calor, extremo calor, hora faz chuva e ela vem com força. Choveu em muitas cidades da nossa região, em Rio Preto inclusive, a chuva mais uma vez causa transtornos. Dessa vez foi uma escola municipal, vamos ao vivo conversar aqui já na abertura com a Larissa Lima pra saber os estragos dessa chuva né, que caiu ao longo do dia de hoje. Larissa, boa noite pra você. Oi Nelson, ótima noite pra você, pra todos que nos acompanham, uma ótima semana pra todos nós. A semana começou chuvosa aqui em São José do Rio Preto e como você mesmo disse, trouxe alguns transtornos principalmente em uma escola localizada no bairro Parque Industrial, que é a escola Zilda Natel. Nas imagens a gente consegue ver a situação na qual a instituição de ensino ficou. Nelson, na manhã dessa segunda-feira, a escola aí acabou ficando com grandes partes, a gente vê completamente molhada em vários pontos, inclusive os corredores ali completamente molhados, águas escorrendo então pelas paredes e lâmpadas, também no ambiente onde as crianças acabam circulando, inclusive pais reclamaram sobre a infraestrutura dessa escola em dias chuvosos, que relataram que realmente as crianças passam por essa situação. A gente consegue ver nas imagens a situação na qual a escola fica em dias chuvosos, como foi na manhã desta segunda-feira. A chuva causou alguns estragos também na cidade durante o final de semana, não só hoje, nessa escola em específico. Conforme a gente teve diversas informações da defesa civil na cidade, algumas árvores caíram em alguns pontos, sendo especificamente três em vias públicas que acabaram ali atrapalhando o trânsito. Uma delas acabou caindo na represa municipal durante o final de semana, outra acabou caindo na Avenida Murchidionce e outra no bairro Santa Catarina. Uma chuva de granizo também acabou atingindo vários pontos da cidade, principalmente ali próximo da represa municipal. No aeroporto, por exemplo, choveu cerca de 8 milímetros. O temporal, Nelson, também acabou atingindo uma igreja no bairro Jardim Itapema. A gente está fazendo todo um parâmetro dos pontos na qual a chuva acabou sendo mais forte e acabou aí motivando alguns estragos. Nessa igreja, no bairro Jardim Itapema, a estrutura ficou completamente comprometida. O teto chegou a desabar, apesar do prejuízo, felizmente, ali nenhuma vítima acabou sendo registrada, não houve vítimas em nenhum ponto da cidade, nem nesta igreja em específico, mas realmente a situação acabou aí gerando um grande transtorno, principalmente para quem está à frente ali, né, deste prédio em específico. Segundo o Climatempo, deve chover na cidade até sábado. Só na manhã de terça-feira, né, específico, um balanço de chuvas que foram feitas, choveram aproximadamente 4 milímetros de água, 4 litros de água por metro quadrado em 10 minutos. Uma grande quantidade de água, até porque acabou motivando, então, essas enxurradas, alagamentos e também quedas de árvores. Já no aeroporto, a visibilidade ficou em apenas de 500 metros, tanto que um avião, que estava vindo de Guarulhos, teve que arremeter por volta das 9 e 18 da manhã, acabou conseguindo pousar em segurança, mas acabou tendo esse transtorno aí por conta do clima, da forte chuva que atingiu aqui a região. Só para a gente finalizar, Nelson, a Secretaria daqui de São José do Rio Preto, especificamente de educação, não respondeu a nossa nota questionando sobre a escola Zilda. Elas questionaram e acabaram informando a nossa produção de uma outra escola que acabou tendo transtornos também nesta segunda-feira. A nota consta a seguinte informação, que a Secretaria de Educação informa que durante as fortes chuvas nesta manhã, a escola que teve problema foi a Ilda Barbosa. A capacidade da calha foi excedida pelo volume de água, que acabou transbordando aí no pátio da unidade. Por esse motivo, as crianças, então, tiveram aula normalmente, não houve danos nos materiais escolares, porém, ali acabou gerando um grande transtorno na manhã dessa segunda-feira, não só na escola Zilda, mas também na escola Ilda Barbosa. A manutenção da calha, segundo a prefeitura, será feita assim que o telhado estiver em segurança para que seja realizado o trabalho. O que a gente tem de informações, Nelson, é que para dezembro são esperados 207 milímetros de água. Com chuvas, hoje, esse acumulado pode chegar até 38 milímetros, 18% do esperado para todo mês. Então, uma grande quantidade de chuvas. Hoje, pela manhã, eu também precisei sair de casa, estava muito forte, acabei estacionando, esperando realmente a chuva parar em um ponto, por conta do medo, que a gente acaba ficando com um pouco mais de receio em pegar um trânsito por conta disso. Mas a recomendação é essa mesmo, como a previsão é de chuva para os próximos dias, principalmente para esse mês de dezembro, é importante todo mundo ficar em alerta e o posicionamento da prefeitura em relação a essas escolas foi esse. Uma das escolas, então, que foi a Zilda, não tivemos posicionamento. Já a outra, os reparos serão realizados. E fica aberto o espaço aqui. Larissa, muito obrigado pela sua participação, pelas suas informações. Muita chuva em pouco tempo, 30 milímetros, de acordo com o levantamento. Só um detalhe importante, você viu aquela árvore que caiu na região da represa ali? Se eu não me engano, o Filadélfia Gouveia Neto, né? A espécie, se eu tiver errado ou equivocado, mas é uma farinha seca. Essas árvores, não só esse tipo de espécie, mas muitas outras, têm caído com muita facilidade em São José do Rio Preto. O sol está encharcado, venta muito, chove intensivamente, essas árvores caem. Está na hora já da Prefeitura Municipal fazer um levantamento da qualidade dessas árvores, principalmente nos principais corredores da cidade. Porque a gente tem percebido quedas de muitas árvores na região da represa, nos três lagos, em corredores importantes da cidade e não vai demorar muito para cair em cima de um carro. Eu não gosto de dizer, a gente não quer profetizar nenhum tipo de notícia ruim, mas logo, logo a gente vai ter uma vítima fatal, uma vítima grave, porque essas árvores têm caído com muita frequência. Eu faço esse alerta para evitar esse tipo de situação. Eu me lembro que em 2020 a Prefeitura fez um inventário da arborização. A gente tem 660 mil árvores em Rio Preto, 110 espécies e já apontava na época que muitas estão plantadas em locais deficitários. Muito concreto, muita camada asfáltica, muito calçamento e pouca área de terra para as árvores se segurarem no solo, que elas caem com facilidade. Basta ventar que elas literalmente desabam. Então, Prefeitura, se cobra muito de quem pode, de quem trabalha com isso, vamos fazer um levantamento para evitar tragédias daqui para frente.